Vocês acharam que o TJ não ia estar presente em mais um E-Começo? A semana mais animada da ECO está começando. Vem acompanhar com a gente. Eu estou aqui com essas caloras lindas e vou perguntar para elas o que elas estão achando aqui da experiência na ECO. E aí, gente? Como vocês estão? Cara, a gente acha todo mundo muito receptivo, né? Estou achando muito legal, de verdade. O pessoal daqui é... Ele abraça a gente, é muito bom. O pessoal é super receptivo. Estou adorando. Agora eu estou com uma tartaruga ninja. É isso? É isso. E você sabe lutar? Não. Poxa, você não sabe ensinar nem um truquezinho aí para a gente, um golpe aí. Eu sou uma tartaruga ninja da paz aqui. Se eu chegar patendo nas pessoas, elas não vão me dar dinheiro. Oi, gente. Estou aqui com a Helena. Helena, do que você está fantasiada? Eu estou de teletubbies. Roxo. Lala! O que você está achando aqui da ECO? Como está sendo essa semana para você? Estou adorando. Está sendo muito legal. As pessoas são muito legais. O espaço é muito bom. E eu estou animada. Quero que comece agora a nova para ver como é que é. Momento questionamento. Para Mário e Lu... Luíde e Mário. Na Corrida da Vida, o cogumelo ajuda a crescer? Você não estava preparada para essa pergunta? Oi, oi. Produção? Tá. Tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Gente, eu acabei de ficar sabendo que a gente está com uma presença polêmica na faculdade. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olá, como que é seu nome? Luísa. Luísa Medina. E de onde que você é? Eu sou de Taubaté. É real isso? É real. Mas vem cá, brincadeiras à parte. Você conhece a grávida de Taubaté ou não? Cara, é pior que eu conheço. Foi muito engraçado, né, cara? Tipo, a gente, eu e meus amigos, a gente chegou a dar festa, tipo, com o tema da grávida. E aí, quando a gente está na mesa de bar e bate aquela dúvida, vocês já pensaram se as cervejas falassem? E agora a gente vai saber qual é a melhor cerveja. Brahma, o que você tem para falar para a gente? Primeira coisa, Brahma é brasileira, tá? Brá de Brasil. Segunda coisa, a cerveja é barata, não é o mais Heineken aí da vida, que você caixa o salário inteiro para beber uma cerveja. Ah, eu vou defender pela tradição, desde 1885, então acho que é a mais tradicional, não tem o que duvidar, gente, tem que beber Antártica. A Heineken, ela é a mãe da cerveja, entendeu? Então todo mundo conhece, todo mundo bebe e até o brasileiro. Maria Paula, para o TJFRJ.